Não, não era o meu cuspe, com certeza. Era a espectração pútrida e espessa dos brônquios pulmonares de uma raça que violou as leis da natureza. Era antes uma tosse onipresente, estranha, igual ao ruído de uma pedra redonda, arremessada uma por gelo estrono pelos estilingues da montanha. E a saliva daqueles infelizes inchava em minha boca de tal arte que eu, para não cuspir por toda parte, ia engolindo aos poucos o sangue da tuberculose avançada. Na alta alucinação de minhas cismas, o microcosmo líquido da gota tinha a abundância de uma artéria ruta, arrebentada pelos anemismos. Música 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 Música